oi pessoal tudo bem com vocês espero que estejam todos bem gente hoje é o motivo do vídeo hoje é essa planta aqui ó eu vim mostrar pra vocês essa planta nasceu aqui no canteiro de couve eu tenho aqui salsinha couve aqui tem umas cebolinhas e pé de couve e nasceu essa planta aqui a gente essa planta daí ela tá dando os cachinhos aqui ó tirar a folha da frente ela tá dando os cachinhos de flor aqui mas eu não conheço essa planta ainda se alguém de vocês conhece souber o nome coloca nos comentários tá bom ela tem a folha assim ó ela meia rocheada e aqui na minha horta eu tenho pé de pisadas mas não tem nada a ver com o pé de pisadas ela tem a folha grande e aí começou a dar esses cachinhos de flor eu não sei se isso aqui já é as frutinhas dela ou é a flor ainda que vai abrir essas pelotinhas vamos ver esse de baixo aqui ó tá vendo não conheço se alguém conhece se não é coisa comestível aí eu tenho que tirar aqui do meio do canteiro então é isso pessoal deixe nos comentários se você já viu essa planta e se você sabe o nome dela e se é comestível que se for comestível eu vou deixar aqui no canteiro que ela tá bonita e tá dando essas frutinhas aqui olha aí o nome dessa planta e deixe aí nos comentários pra mim tá bom gente obrigada por assistir o vídeo e até o próximo olha esse aqui é o pé de pisadas que eu tenho aqui ó essa aqui é a folha mais viçosa dele mas é bem diferente daquela planta olha ele dá assim os frutinhos e as flores também é diferente não tem nada a ver com aquela planta lá por isso que eu tô perguntando pra vocês deixar nos comentários deixa eu te ver se você vai deixar deixa eu te ver se eu tô falando 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 se eu tô falando se eu tô falando se eu tô falando e eu tô falando